Bom dia, Raio, eu me chamo João Vitor, eu moro no bairro Mutirão, eu quero participar da cartinha do Natal e eu estou ligadinho no seu programa. Foi com esse vídeo que o João Vitor teve o pedido atendido. Em meio à simplicidade e aos sonhos dele e do seu irmão, Derli, som de apenas 4 meses, do bairro Mutirão, a campanha Natal Vale Muito Ser Feliz levou até eles os presentes. A carta enviada por João Vitor, repleta de esperança, foi adotada pela clínica odontológica José Bezerra, que se prontificou a tornar os desejos das crianças realidade. Nossa equipe de reportagem foi pessoalmente entregar os brindes. Os dois já esperavam na porta de casa. Para João Vitor, de apenas 7 anos, o Natal sempre foi uma época de sonhos, mas neste ano, a magia ultrapassou todas as expectativas. Nós estamos aqui na rua 12 do bairro Mutirão, dando continuidade às entregas, na verdade, da nossa campanha Natal Vale Muito Ser Feliz. Eu estou aqui com o João Vitor, que ganhou um presente especial. O que você queria ganhar de presente, João Vitor? Conta para a gente. Eu queria muito um carrinho de controle remoto e eu gostei muito. Meu nome é João Vitor Mercedes Silva. E aí você achou que você ia conseguir ganhar esse presente, esse presentão aqui de Natal? Sim. E agora vai brincar bastante com um carrinho de controle remoto, né? Sim. Era o seu sonho ter um? Já teve outro? É a primeira vez? É a primeira vez que eu te vi. Agora a gente vai conversar com a mamãe, a Geise. Então, Geise, conta um pouquinho para a gente. Foi você que mandou o vídeo para a gente. Como você ficou sabendo da nossa campanha? Conta um pouquinho. Eu fiquei sabendo através da Rayane Brito, né? No jornal. E assim que ela me colocou lá, eu sempre gosto de estar participando, assistindo ela. Aí eu vi, aí eu fiz um videozinho deles dois, que ele tinha um sonho de ganhar o carrinho de controle remoto. Aí ele foi e pediu para mim colocar o irmãozinho dele também, que é o Dernison, que ganhou o presente dele. E eles estão muito contentes, apesar que esse aqui não sai nada, não é? Um dia vai saber, né? E o João Vitor está muito alegre com o presente que ele ganhou. E a senhora não tinha condições de presentear o seu filho ainda mais nesse final de ano, nesse Natal, com um brinquedo desse daqui, né? Não, jamais tinha não. E eu fico muito feliz e agradeço a quem ajudou, quem deu para eles de presente. E agora aproveitar bastante? Sim. Embrulhados com todo o carinho, dois presentes os aguardavam. Um carrinho de cor amarela para o João e um carrinho colorido para o Dernison. O sorriso radiante se formou no rosto de João Vitor, que não poderiam ser descritos com palavras. Mas a surpresa não parou por aí. A clínica odontológica também proporcionou um presente, que vai além dos brinquedos. Um tratamento dentário completo para algum familiar. A família celebrou não apenas a generosidade da entrega dos brinquedos, mas também a possibilidade de ajudar o próximo. O Natal, neste ano, se tornou sinônimo de esperança, solidariedade e sorrisos, que mesmo que por um instante, fizeram o tempo parar. O Natal, neste ano, se tornou sinônimo de esperança, solidariedade e sorrisos. O Natal, neste ano, se tornou sinônimo de esperança, solidariedade e sorrisos. O Natal, neste ano, se tornou sinônimo de esperança, solidariedade e sorrisos. O Natal, neste ano, se tornou sinônimo de esperança, solidariedade e sorrisos. O Natal, neste ano, se tornou sinônimo de esperança, solidariedade e sorrisos.